A paz de Jesus e o amor de Maria Raabe é citada algumas vezes na Bíblia Em Josué 2,1 é relatado assim Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois espiões E lhes disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe E ali passaram a noite Se continuamos a ler, vamos entender como se deu aquela noite para Raabe Vamos ver que ela acabou escondendo os espiões E que ela até mentiu para conseguir essa façanha Ela agiu como uma pagã geria E até como muitos de nós, para se livrar de problemas E Deus não compactua com isso Porém, podemos ver que mesmo em meio às nossas misérias Nossos pecados, Deus pode fazer algo novo na nossa vida E o que certamente mais dilatou o coração de Deus em relação a Raabe Foi a sua fé Por esses dias eu meditava com o padre Que esses exemplos na Bíblia não devem nos servir para justificar nossos erros Mas para entendermos que os personagens bíblicos estão mais perto do que nós imaginamos Perto no sentido de entendermos que se eles fossem tão corretos e fiéis Nem seriam humanos E que assim não poderíamos também nem tentarmos imitar as virtudes de cada um deles Haja vista que seriam tão perfeitos que nem nos atreveríamos Mas sendo eles pecadores como nós Podemos enxergar que também podemos trilhar um caminho de busca e arrependimento E viver na prática o que dizem Romanos 5,20 Onde abundou o pecado, superabundou a graça Veja o que Raabe diz em Josué 2,10,11 Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho Perante vocês quando saíram do Egito E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og Os dois reis amorreus que aniquilaram Quando soubemos disso o povo desanimou-se completamente E por causa de vocês todos perderam a coragem Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra Vejam, uma prostituta reconhece o Senhorio de Deus Reconhece o que ele tem feito pelo povo israelita E se dobra a esse Deus ao defender esse povo E ela ainda diz que ouviu falar Ou seja, ela só ouviu falar porque ouve quem propagasse A história, será que nós somos capazes de propagar a palavra de Deus De propagar as graças que o Senhor tem nos concedido Pois é, meus irmãos e irmãs Muitas vezes existem pessoas em situações de pecado e distanciamento de Deus E que talvez não cheguem a uma verdadeira conversão Pelo fato de não houver quem pregue Sobre o amor de Deus que nos liberta e salva Assim como fez ao povo israelita E o que teria feito com que Raabe deixasse a prostituição? Se casasse com um importante membro da família de Judá E se tornasse ancestral do Messias Em Hebreus 11, 31 Encontramos a resposta Foi a fé no Deus dos israelitas O Deus verdadeiro que fez com que uma profissional do sexo Se tornasse uma filha de Deus Não uma fé apenas teórica Mas a do tipo que se entrega a Deus E deixa que ele guie a sua vida Se houve possibilidade de mudança de vida para uma pagã e prostituta Certamente há possibilidade para cada pessoa que crê em Deus E a ele se entrega Como fez Raabe É dito que a fé remove montanhas Para Raabe significou a remoção de seus muitos pecados Dentro os quais a promiscuidade e a mentira Uma nova oportunidade para começar a vida nova A fé em Deus e no seu poder mudou a vida dessa cananita, pagã e prostituta E o mesmo pode acontecer conosco Na luta contra nossos defeitos de caráter O lema de Raabe também poderia ser Tudo posso naquele que me fortalece Filipenses 4, 13 E se você conhece alguém que precisa se inspirar em Raabe E renovar a fé no nosso Deus Marque essa pessoa aqui nos comentários Compartilhe nos seus stories Nos seus grupos de whatsapp Se inscreva no nosso canal do youtube Que está aqui na minha bio Ative o sininho Deixe seu like E nos ajude na evangelização Agora reza comigo essa oração Que teu amor vença em mim Senhor Eu que nada sou Nada tenho Mas quero tudo em ti E contigo E até amanhã Se papai de Santos Ferve em ti E até amanhã